Disseram, teu filho morreu, e foi como se despissem o meu corpo da minha pele, me arrancassem todas as unhas das mãos e dos pés, arrancassem os cabelos da minha cabeça aos tufos junto com pedaços do couro cabeludo, arrancassem todos os meus dentes de uma só vez, separassem a minha carne dos ossos e os quebrassem em incontáveis pedaços, e depois moessem até restar somente um pó que eu não consigo definir a cor. Disseram, teu filho morreu, e não percebiam que eu também morria. Todas as noites eu ressuscitava enquanto dormia, e no outro dia despertava e de novo morria, morria, morria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.